A arte é um conceito dinâmico, né? O ato da criação é movimento, né? A arte mesmo é movimento. Quando você bota uma palavra ao lado da outra, você move a linguagem. Quando você realiza um gesto e esse gesto tem um desdobramento, você move, você emite um som. A linguagem da música é movimento. É movimento de elementos sonoros que movem a percepção do outro e gera um campo de sensibilidade, de emoção, de leitura do mundo, de ativação da memória. Só existe movimento, não existe outra coisa. O que existe, move. E mover inaugura a percepção da existência. De algum modo, o fato de eu ter sido uma criança mais introspectiva e curiosa, com uma sensibilidade forte, assim, é eu tenha traçado, assim, um caminho que me levou, por exemplo, a gostar de ler. Minha brincadeira era o teatro. Eu montava peças, fazia cenários. Eu também gostava de fotografar. Isso é uma sorte, né, num país como o nosso, ter tempo e chance de ser criança. Então, eu acho que essa possibilidade me deu condições para ser o artista que eu sou. Eu cresci no Rio de Janeiro, então, essa convivência com as sonoridades de uma cidade como o Rio, as periferias, as diferentes formas de vida, as vizinhanças que trazem referenciais ancestrais. E aí, adolescente, eu, com 16, 15, 16 anos, eu mudei para Curitiba com a minha família. Meu pai foi trabalhar lá e a gente se mudou para lá. Esse período de adolescência, início da idade adulta, eu passei em Curitiba, depois voltei para o Rio. E depois fui para a França. A minha vida se tornou bastante nômade e ainda é. Essa experiência do trânsito é muito marcante para mim. Eu sempre entendi minha prática como artista no deslocamento ou nos deslocamentos de linguagens, de culturas, de territórios, de paisagens, assim, né, de perspectiva também, né. E ter passado, por exemplo, um período muito seminal em uma cidade como Curitiba foi também importante para mim. E logo depois eu fui para o mundo. Eu tive uma experiência de formação muito importante na Escola Internacional de Teatro da América Latina e do Caribe, o que me proporcionou viajar para muitos países latino-americanos em ações de formação. Essa escola foi uma escola criada em Cuba nos anos 80 com um modelo itinerante e antropológico de experiências de formação, né. Então esse contexto de formação em deslocamento, em trânsito de culturas e de experiências de criação ligadas a modos específicos de vida foi muito marcante para mim. Você pensa em Paris e isso parece uma imagem distante, apagada. Você não consegue mais definir os contornos da sua memória. Você se concentra, você tenta lembrar dos detalhes, mas você não consegue. Parece que você vê com outros olhos. A potencialidade do exercício consciente da política na arte é fundamental para que a arte se afirme em conexão com o seu tempo. Esse entendimento de arte é capaz de formular saberes ou reformular saberes, né, linguagens, línguas, sonoridades para vislumbrar aquilo que a gente não é capaz, na nossa pequenez, de perceber. Então, nesse sentido, a arte é radicalmente política. E não há como não ser... Acorda! Parece um déjà-vu. Uma cachorra láte. Acorda! 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 Aparece um déjà-vu a voz bem longe. Você ouve o tremendo sem viagem. Tá fazendo o quê aqui, Malu? Quer morrer, viadinho? Se nesse momento eu tô sem palavras, não, eu não estou sem palavras. Eu tô, na verdade, furioso. Eu tô em exercício constante, tentando ativar todo o meu mecanismo perceptivo e de manifestação através das linguagens pra ocupar os territórios das linguagens que foram tomados de assalto. E eu escrevo isso no meu texto sem palavras. Nossa língua-mãe foi tomada de assalto e, infelizmente, fala agora a fala dos algózes. dos embrutecidos e daqueles que se orgulham em banalizar a morte e também a vida. Então, eu estou nessa ação de reocupar as linguagens. E estar sem palavras, se sentir estupefato, o direito de ficar sem palavras, é pra aqueles que sempre tiveram acesso a ela. A quem, historicamente, foi recusada a fala e negada a escuta, dessas pessoas borbulham palavras em profusão. Então, quem foi calado na história do Brasil? A quem foi impedida a fala? Essas pessoas não estão sem palavras. E é porque essas pessoas tomaram, com muita luta histórica, o lugar da palavra, do discurso e lugares sociais que, historicamente no Brasil, foram violentamente impedidos, é que essa reação conservadora também se pronuncia desesperadamente, querendo retomar os seus lugares de poder e de privilégio. Organizar a raiva para reinventar a vida! O teatro que eu faço, ou que eu entendo como um território pra mim, não tem muros em relação à performance, à dança, nem mesmo à literatura. Eu me entendo como um artista que trafego em transito por esses territórios, pelo audiovisual também, mas, nas artes vivas, essas linguagens são territórios que devemos e podemos ocupar. . 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 Legenda Adriana Zanotto